Música Bem galera, posição dessa semana aí com ataque de leg lock lembrando que nas competições somente vale para faixas marrons e pretas grande abraço, ossos Música Música Bem galera, estou com a manga cruzada do meu oponente aqui dominado envolvo o calcanhar por trás, faço o giro em cima do meu ombro, seguro o ombro finalizando assim com a chave de joelho Bem galera, essa é a posição da semana finalizando aí o mês de abril não esqueçam de compartilhar, dá um like curte o nosso canal até a próxima, ossos Música 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 Música